Olá, aqui é a Tia Lu do Market Minds e o vídeo que você vai assistir agora é um trechinho de uma aula ao vivo aqui do YouTube. Não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 8 e 8 da noite, nós temos um encontro marcado, é isso mesmo, eu e você ao vivo aqui no YouTube. E ao vivo é mais gostoso, ao vivo eu consigo ouvir você, consigo ler seus comentários, responder suas perguntas. Se você ainda não participa dessas aulas, eu convido você a participar toda terça, 8 e 8 da noite. Agora, bora aproveitar esse conteúdo que a gente separou especialmente pra você. Se ela é um negócio normal, por que que será que, tipo assim, por que que ela é tão prejudicial? Por que que eu perco tanto dinheiro no mercado financeiro? Por conta da ansiedade, tá? Por causa disso aqui, ó. A ansiedade é normal. A quantidade ou a frequência e a intensidade com que os estados emocionais alterados acontecem em você é o grande vilão, tá? Não é a ansiedade por si só, mas é a quantidade, a frequência e a intensidade que esse estado emocional alterado da ansiedade, ele acontece em você. E essa quantidade desses momentos, essa frequência com que esses momentos de ansiedade alterada, elas acontecem, é que é o grande vilão. E isso tem responsabilidade em quê? Qual que é a raiz, né, desses momentos alterados de ansiedade? Qual que é a raiz? Por que que a gente sente tantos esses momentos? Primeiro fator que causa a grande parte, muitos, né, que causa muitos desses momentos. Genética. A culpa é da genética, sim. Mas não comece a xingar o pai e a mãe antes de você começar a xingar seu pai e sua mãe. Seus avós entendam que eles também são fruto da genética, tá? Eles não têm culpa nenhuma e eu tenho certeza disso. Genética, sim, tá? Algumas pessoas têm uma propensão maior a sentir ansiedade do que outras, tá bom? Então, grande parte ou, né, não digo grande parte, mas muitos momentos têm sim essa raiz da genética, tá bom? Outra grande fonte da raiz da nossa ansiedade. Condicionamento. O que que é condicionamento? A sua criação e influências externas. Isso vai interferir diretamente na sua percepção da realidade. Condicionamento. A forma como os seus pais te criaram, sim, pode ser algo que gera muita ansiedade em você. Aquilo que você viveu na sua infância, na sua adolescência, as influências que você teve dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, dos seus familiares, dos seus amigos, da professora do colégio, né, de tudo isso pode sim ter condicionado você a ter mais ansiedade ou não. A sofrer mais com isso ou não, tá? E, novamente, antes de você começar a xingar pai e mãe, tio, tia, avô, avó, entenda que eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham, tá? Eles também são frutos de outra criação. Talvez eles não foram ensinados. Talvez eles nunca tiveram a oportunidade de ter o contato com esse conhecimento que vocês estão tendo agora, né? Então, eles não sabiam disso. Tenho certeza que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Então, vamos honrar e respeitar pai e mãe, independente de tudo que aconteceu. E vamos entender que, ok, temos muita ansiedade por conta do nosso condicionamento. Criação, influências externas, percepção da realidade, né? Mas, beleza, isso aí é algo que a gente consegue trabalhar. Esse quesito do condicionamento a gente pode, sim, reverter e pode, sim, modificar. Quando a gente trabalha reprogramação mental, a gente trabalha fortemente nisso aqui. E aí, outra coisa que gera, que é a raiz da nossa ansiedade, é uma mudança cultural. Somos uma sociedade ansiosa. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma reflexão aqui pra gente entender esse aspecto que é muito importante, tá bom? Você já reparou que, antigamente, no tempo dos nossos avós, principalmente, talvez até no tempo dos pais de vocês, mas principalmente no tempo dos nossos avós, não tinha tanta ansiedade, né? As pessoas, elas eram muito menos ansiosas. Não se falava, né, a respeito dessa questão de ansiedade. Sabe por quê isso? Porque as pessoas estavam acostumadas a esperar. É, exatamente isso. As pessoas, antigamente, elas estavam acostumadas a esperar. O tempo entre a ação, entre você fazer uma ação e você obter a resposta da sua ação, esse tempo era muito maior. Ah, Luana, mas se esse tempo era muito maior, isso não seria um motivo pra gerar mais ansiedade? Não, não. Sabe por quê? Porque o normal para as pessoas era as coisas demorarem. O normal era demorar. Pensa só, antigamente, como é que era pra se comunicar? No tempo dos seus avós, como é que era pra se comunicar com algum parente distante? Escrevia-se uma carta, né, e enviava-se essa carta. E sabe-se lá quanto tempo depois as pessoas, os seus parentes queridos, iam receber essa carta, né? E quanto tempo depois você iria receber a resposta dessa carta, né? Então, as pessoas sabiam que as coisas demoravam mais. Então, o normal pra mente delas era que as coisas demoravam. Então, o normal era saber esperar. E aí, hoje, né, com os adventos aí da tecnologia, a gente tem essa mudança. Qual que é a mudança? Hoje em dia, a percepção que a gente tem de que o tempo entre a gente fazer uma ação, qualquer ação na nossa vida, e a gente obter uma resposta daquela ação, é muito instantâneo, é muito rápido. Pensa só, hoje você pega e manda uma mensagem pra alguém que está do outro lado do mundo, né? Em questão de fração de segundos, essa pessoa recebe essa mensagem, essa pessoa responde essa mensagem. A gente criou-se essa falsa ideia de que as coisas são instantâneas, de que as respostas todas são rápidas. E com o passar do tempo, com o passar aí dos anos, das décadas, houve essa mudança na nossa percepção mental, inclusive coletiva, tá? Essa mudança de percepção de que tudo é rápido. Só que não é assim. Grande parte das coisas na nossa vida ainda requer um tempo muito grande pra realmente acontecerem. É só você pensar no seu desenvolvimento como trader. Quanto tempo você já está no mercado financeiro pra se desenvolver como trader? Você já tem os resultados que você gostaria? E você sabe que tem que ser uma trajetória. Só que com essa mudança de percepção a respeito da velocidade em que você faz a ação e você tem o resultado, a gente mudou, né? O que pra nossa mente é normal. Antigamente o normal pra nossa mente era saber, era esperar. Atualmente o normal é ter respostas rápidas. E nesse ter respostas rápidas, a gente começa a gerar ansiedade quando a gente não tem a resposta rápida. Por isso que a gente fala, né? Augusto Cury já diz que ansiedade é o mal do século. E por que é o mal desse século e não é o mal do século passado? Por conta disso. Por conta dessa mudança de percepção a respeito do tempo. E é muito importante a gente trabalhar... Cara, é muito importante que vocês entendam esse conceito. Muitas coisas que a gente vai trabalhar de agora em diante pra controlar a ansiedade vão ter base nisso. Então precisa entender essa mudança de percepção do tempo. Geração ansiedade. Exato, Jaqueline. Geração ansiedade por conta disso. Então é o seguinte. Deixa eu colocar isso aqui de uma forma legal. Que vai ficar legal aqui no resumo pra vocês depois, né? Então o principal pra entender a raiz da nossa ansiedade hoje é que a gente perdeu a habilidade de saber esperar. Antigamente o padrão mental era esperar. O tempo entre a ação e a resposta era maior. Atualmente mudança no padrão mental. O tempo entre a ação e a resposta... A percepção, né gente? Porque nem sempre é. Na verdade na maior parte das coisas da nossa vida não é. A percepção do tempo entre a ação e a resposta instantânea. Isso é errado, tá? Por quê? Porque na maior parte das coisas não é assim. Só que quando começa a demorar, como a gente já mudou esse padrão mental, né? Como agora esse nosso padrão mental é do tipo respostas rápidas. Quando alguém demora um pouquinho pra responder a mensagem no seu celular, você já fica... Já olha 20 vezes, né? Se alguém demora um pouquinho pra responder um e-mail, você já quer ligar pra pessoa. Calma, deixa ela respirar, deixa ela responder, né? Deixa ela absorver as informações. E isso tudo foi gerando essa geração ansiosa. E essa geração ansiosa muitas vezes nem depende muito do momento que você nasceu. Mas do quão influenciado você foi pela mídia, né? Por essas tecnologias da atualidade, tá? Então é isso, gente. A gente perdeu essa habilidade de saber esperar. E isso causa uma extrema ansiedade na gente. Por mais que você saiba... Pensa no mercado financeiro, né? Por mais que você perceba, né? Que você sinta, que você tenha... Que a resposta da operação, ela é em segundos? Ela é minutos, né? A sua profissionalização como trader, ela demanda tempo, tá? Quero escrever isso. Gostei disso. Quero escrever aqui pra você, ó. Por mais que o tempo de resposta da operação, né? Do trade seja em segundos ou minutos. Galera do day trade, né? Talvez uma hora, mas quando é uma hora já é um trade nossa, de uma vida. A sua profissionalização como trader demanda tempo. Logo, é preciso saber esperar. . . . . . Legenda Adriana Zanotto